Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, o que vocês não me pedem chorando que eu faço sorrindo, mais ou menos? Porque né, eu tive que realocar todo o meu quarto para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu realmente não sei se ele vai ficar 100%, mas a gente vai fazer o que hoje? Na verdade eu vou tentar reproduzir uma maquiagem de unicórnio que eu fiz lá no Halloween. Eu não garanto nada que ela vai ficar boa, porque assim, depois de tudo que aconteceu em janeiro, eu parei um pouco de me maquiar, então eu estou um pouco sem prática. Mas a gente tenta, né gente? A gente tenta, já que vocês querem tanto esse vídeo. Então vamos lá. Gente, duas coisinhas. Tá calor, o ar-condicionado já vem aqui em cima e eu estou com muito calor, muito calor. Não dá para ficar com ele desligado, senão eu vou começar a suar e vai desmoronar toda a minha maquiagem. Então gente, como eu falei, eu vou tentar fazer a maquiagem de unicórnio, vou olhar para baixo por causa do espelho e é isso. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu não sei fazer aquele maqui e fala direito ainda, esse é o primeiro. Vamos lá. Carnaval está aí, né gente? Eu, como uma boa pessoa que odeia carnaval, vou ficar em casa mesmo. Eu nem sei se eu vou trabalhar ainda ou não, mas eu estou muito... Vida real e o Gilberto não tem dinheiro para comprar, as coisas estão acabando. Então, e aí, tipo, eu não sei se eu vou ficar em casa, se eu não vou ficar em casa, enfim. Vamos ver. Eu queria ir para comer coxinha, porque coxinha é vida, mas eu não sei ainda, não sei de verdade. O que eu estou passando na minha pele? Estou passando primer. Deveria estar passando ela inteira ainda? Não sei, mas eu estou passando ela toda. Qualquer coisa depois eu passo mais um pouco, antes de começar a pele. As minhas olheiras, elas são muito arroxeadas, porém como essa maquiagem, ela vai cobrir um pouco, eu não vou passar corretivo hoje, só vou para a base da Vult, que é a que eu testei, que eu falei. Enfim, é a que é a melhor se adaptar ao meu tom de pele, então eu acho que vai ficar boa. Vamos ver. Na verdade, eu vou passar corretivo sim. Desculpa, gente, é porque eu tenho que fazer a sombra primeiro. Eu vou com esse aqui da Ruby Rose, que está acabando também, mas ele vai servir pelo menos para cobrir um pouco esse hematoma, que eu chamo de olheira. Vou com a esponjinha mesmo. E é isso aí. Eu esqueço que a gente tem que passar corretivo, porque, olha a diferença, porque, né, tem que deslizar melhor a sombra e tudo mais. Ok, não vou carcar muito nisso não, porque o olho vai ter um destaque diferente. Vamos começar com a sombra, então. Vou usar minha paletinha da Belly Angel, vou usar esse pincelzinho aqui da Macrylan, eu não sei o número dele, porque não tenho número, mas é um de esfumar. Vou usar a sombra rosada, aliás, não. Vou começar com uma sombra marronzinha clara, depois eu passar para o tom rosado. Ai, Priscila, por que você vai fazer isso? Porque eu gosto de ter uma transição. Aprendi com a senhora Bruna Tavares, um beijo, Bruna. Eu sei que você não vai assistir esse vídeo, mas um beijo. E eu gosto de ter um tom de transição antes de começar com as sombras coloridas. Vou pegar o marronzinho, começar a esfumar aqui. Passar bem no côncavo. Ele tá carcado? Tá carcado! Geralmente eu coloco uma fita crepe, ou um durex, mas hoje eu vou ser vida louca, não vou fazer nada. Eu não sei vocês, mas sempre tem um olho que eu prefiro maquiar do que o outro. Eu acho que fica... ele é mais fácil, não sei. Então a gente vai esfumando, vai com o dedo mesmo, às vezes. Eu uso o dedo, gente, pra esfumar também. Eu não... sei lá, eu não ligo muito, né, dessas coisas de seguir pincéis pra tudo. Eu uso mais o dedo também. Agora a gente vai no outro olho fazer a mesma coisa. Que nem eu falei, gente, não sei se vai ficar simétrico, não sei se vai ficar legal. Esse é um teste. Se vocês gostarem, a gente traz mais vídeos assim, tá? O que que eu tô fazendo? Tô marcando meu côncavo com o marronzinho. Eu não sei, eu acho esse olho aqui muito mais fácil de esfumar do que esse, porque parece que esse aqui ele é menos inchado do que esse. Eu não sei porquê, mas é isso. A minha, né, aparece. Então, o que que eu fiz? Eu marquei o côncavo, eu não sei se tá bom, mas vamos lá. Agora eu vou começar com a sombra rosa que eu tinha falado, que é essa aqui. E ela é muito rosa. Muito rosa mesmo. Mas como ela vai tá em cima do marrom, ela não vai ficar tão carregada de rosa. Como eu falei, eu que gosto de fazer esse tipo de transição. Aí fica a seu critério se você quiser começar direto com a rosa. Eu prefiro, né, ir direto com o marrom. A gente dá uma erguida, pra ver se não tá fazendo cagada direito. A gente tá fazendo cagada, mas, né, fazer o quê? É a vida, né, gente? Então, gente, como é uma maquiagem de carnaval, eu acho que, eu acho que também não tem problema ficar um pouco marcado demais. Mas, porque, né, é carnaval, né? Tá todo mundo aí, pulando carnaval, então, eu errei aqui, ó. Tudo bem. Mas, enfim. Essa cor vai ficar desse jeito mesmo. Juro que depois fica bonito. Por enquanto não está bonito. Vamos começar agora com os outros tons. Eu tenho aqui a paleta da Caterine Hill, que tem os tons de azul e os tons de roxo. Naquela primeira maquiagem que eu fiz, eu só usei tom de rosa. Só que, eu acho que hoje eu vou ousar, porque eu sou ousada, e tentar fazer com os tons de roxo e azul. Não sei se vai ficar bom, mas, vamos lá, vamos tentar. Então, em cima desse rosa, eu vou aplicar esse tom mais claro de roxo da paleta. E, vamos lá. Ela é muito pigmentada, eu gosto disso. Hum! Na verdade, eu vou passar em todo o olho mesmo, e vou esfumando. E, vamos lá. E, aí, pra finalizar, eu vou pegar um pouquinho desse azul clarinho. As chances de dar errado, eu sou grande. Vamos ver. Eu gosto da sombra da Caterine Hill, porque elas são bem pigmentadas, e, meu... E, tem umas cores bem legais. Mas, eu tava tentando fazer uma... Uma vez com esse tom de vermelho que tem, sabe? Então, é isso. Até que não tá ficando tão cagado assim, enquanto eu achei que ia ficar. Mas, tá bem. Não é problema. Carnaval. Beleza. É isso aí. Acredito que no olho não tem muito mais o que fazer. Bom, naquela maquiagem, o que eu fiz? Eu fiz as lágrimas escorrendo. Eu vou ver se eu vou conseguir desenhar e depois aplicar o glitter. Essa é a parte, eu acho que é mais difícil de reproduzir, porque depois eu ainda passei o fundo de maquiagem cor-de-rosa. Agora, eu vou aplicar a base da Vult. Porque, né? O cabelo tá cagado. Hoje é sábado. Aí, eu resolvi gravar. Enfim. Não sei se vai ficar tão bom. Essa base da Vult aqui, eu fiz resenha sincerando pra vocês esses tempos. Como eu falei, ela é um pouco oleosa pra minha pele. Apesar dela proberter, porque é pra pele oleosa. Mas, eu acho que ela cobre bem, assim, em algumas partes, sabe? Ela não tem uma cobertura tão pesada. Porém, eu acho que ela cobre bem. Como eu também não gosto muito de cobertura pesada. Até outra vez eu usei a base da Tracta. Essa eu vou fazer diferente. Porque a vida é assim. A gente faz coisas diferentes, né? Espero que esteja dando pra ver certinho. Vou caprichar um pouquinho aqui na região da olheira. E corrigir aqui, esse cantinho. Fica assim. Vou esperar ela dar uma secadinha. Pra eu passar o pó. Bom, vamos lá. Agora eu vou riscar. Não, não vou riscar nada. Priscila, cala a boca. Agora eu vou passar o pó da Encoste. Esse aqui. Eu gosto muito. O meu é a cor bege claro. Eu vou passar pra selar essa base. E porque, né? Pele oleosa. Se a gente não passa pra selar as coisas. Ficou horrível? Eu sei que eu tô parecendo um fantasma ali no vídeo. Mas, tudo bem. Faz parte, gente. Agora vem a parte desgraça da coisa toda. Porque eu preciso desenhar as gotinhas. E eu não tenho uma coordenação motora muito grande. Então, e nem muito boa. Então, a gente vai fazer do jeito que dá. Vai ficar uma bosta? Pode ficar uma bosta. Mas, é isso mais ou menos mesmo. Eu vou descer daqui. Eu sei que não é muito bonito de ver. Caguei, caguei. E depois a gente conserta, gente. Não tem problema. Eu sei que tá pra baixo. Tem que erguer, então. Pera aí que vocês não estão vendo porra nenhuma. Então, bonito não tá. Eu sei. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a sombra. E depois vai colar o glitter por cima. Então, dá pra consertar a merda. Então, fica tranquilo. Agora a gente vem com o pincel. Com esse tipo de pincel aqui. Tem que esperar secar um pouco o lápis. Senão vai ficar muito feio. Porém, dessa vez, eu vou só usar a paleta da Belly Angel. Eu separei uma aqui. Se bem que eu acho que eu posso usar essa também. Não tem problema. Ai, pera aí que ela é dura. E ela é difícil. Eu separei essa aqui que é da Louis Ancy. Eu ganhei ela e tem muita sombra. E aí, eu não sei se eu uso ela ou não. Bom, ela tem várias cores e ela é a 3D. Entendeu? Então, acho que pode ficar bonito. Da outra vez eu usei ela. O que eu vou fazer? Eu vou preencher com esse pincel. Língua de gato mini. As partes que eu passei aqui dentro, sabe? Nas gotinhas. Ou eu vou passar com esse pincel que vem na paleta mesmo. Porque a chance de eu errar é menor. Esse aqui, sabe? Então, vamos ver se eu consigo? Vamos. Eu vou pegar um rosa. Ele... Ó, super esfarela, sabe? Então, eu vou passando em toda essa região aqui. Não precisa ter muito apego, pra falar bem a verdade, gente. O lápis, ele vai sumir. É só pra dar uma base, assim, pro glitter. A parte que não pegar é o glitter. Não ficar muito... Não ficar muito... Como que eu posso dizer? Muito exposta. E aí... Agora, eu vou usar esse fixador de sombra... E glitter, da Zanf. Vocês me desejem sorte, porque essa parte é uma desgraça. Eu vou pegar com um pincel Língua de gato. Vou carcar isso aqui. Tô quieta agora, porque essa parte é... Densa. E aí... Com o mesmo pincel, mais ou menos, eu vou passar esse glitter escolar que tem aqui. E só Jesus na calda depois, pra tirar. Essa parte, ela é bem chata. Tem que tomar cuidado. Se você não quer cagar tudo. E é isso aí. Você vai devagarzinho. Dando batidinha. Vai ter glitter até a sua próxima geração. Pra você tirar depois. Mas, vale a pena. Porque glitter é glitter, né, gente? Eu queria esconder... Os traços que eu fiz com o glitter. Vou passar mais um pouquinho desse fixador. Aqui. E com o outro pincel, a gente vem... E dar batidinhas. O mesmo processo do outro lado. Eu vou passar só um pouco mais de fixador. Nessa parte interna aqui. Porque eu tenho a impressão que ele não vai pegar muito bem. Na outra vez que eu fiz a maquiagem, eu vou contar um segredinho. Eu fiz uma misturinha de cola atóxica. Branca, descolar mesmo, sabe? E água. Bem ralinho, gente. Bem pouquinho mesmo. E eu sinto que fixou melhor. Porém, eu não tô fazendo isso aqui agora. Porque carnaval você vai pular no sol. E se você vai pular no sol, pode ser que dê muito ruim você com cola. Então, usem produtos apropriados pra pele, tá, gente? Não vai fazer que nem eu fiz, não. Como eu tinha feito... Nossa senhora, quanto glitter. Como eu tinha feito só pra tirar foto. Então, não tinha muito problema. Eu tirei rapidinho também. Não fiquei com aquela maquiagem o dia inteiro. E aí, pra finalizar. Vamos lá. Tem mais alguns passinhos. E aí, a gente pega a tiarinha e faz close bonito pra vocês. Pra finalizar, eu vou fazer o contorno. Mas o meu contorno não vai ser contorno qualquer. Vai ser um contorno rosa. Por que que eu vou fazer o contorno? Com esse pincel aqui e com o blush. Porque eu acho que fica muito melhor, mais bonito com o contorno rosa. E aí... Ai meu Deus, quanto glitter. E aí, eu vou fazer do nariz um pouco mais sutil, talvez. Não sei. Vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra esfumar. Não tem problema que ele tá sujo. Porque são as cores que a gente usou na maquiagem. Do nariz. Eu não gosto de fazer contorno de nariz. Pra falar a verdade, eu acho que o meu não precisa. 100% humildona, né? Mas... É... Não sei. Eu acho que o meu não precisa ficar se atentando muito a isso. E aí chegou aquela parte que todo mundo gosta. Os iluminadores. Eu vou usar esse da pele... Da... Da pele índia, não. Esse da Ruby Rose. E... Vou pegar meu pincelzinho de unicórnio. E vou usar o Galaxy Starlight, na verdade. Que é o branco. Na verdade, eu vou com o dedo mesmo. A gente passa aqui, assim. Passa aqui. E passa aqui. Não tem problema tá cagado, tá gente? Vai ser esfuma com pincel. Relaxa. E com o mesmo... Cadê? E com o mesmo iluminador, eu vou fazer um cantinho aqui no olho em cima. Tá? Pra dar só um tchanzinho. Na maquiagem. Eu amo esses iluminadores da Ruby Rose. Gente, eu acho que eles são muito brilhantes. São maravilhosos. Tem glitter até dentro do meu olho. E aí... Pra finalizar, faltam duas coisas. Falta a máscara de cílios que eu vou usar. Essa azul aqui, ó. Da... Quem disse Berenice, ela tá um pouco seca. Eu espero que ela funcione. Porque faz tempo até não. Vem que máscara de cílios pra mim é horrível passar. E se você quiser pôr no cílio gostiço, pode ficar até mais bonito, tá? É que eu odeio pôr cílios gostiços. Eu não consigo pôr direito. Eu acho ainda que falta um pouco de brilho nessa maquiagem. Então, eu vou fazer um negocinho. Peraí que eu vou pegar. Vou pegar esse pigmento aqui da Contém 1 grama. Ele faz anos que eu tenho. Enfim. E ele é muito brilhante. Vou aplicar aqui, ó. Porque tá faltando glitter nisso aqui. Não tem problema não. A gente passa brilho. É isso aí. E um brilho transparente. Então, não tem problema. Eu tô querendo carcar brilho mesmo, tá gente? Tá? E é isso. Confesso que eu queria passar um pouco mais de máscara de cílios, talvez. Mas, essa azul não tá colaborando um pouco. Então, eu vou passar uma pretinha normal mesmo. Esse olho aqui que eu tô passando a máscara de cílios, eu nunca consigo passar ele certo. Sempre dá aquela cagadinha. E é isso. Vou passar um batom agora e volto pra mostrar os detalhes pra vocês. Então, foi isso, pessoas. Olha que lindo que ficou. Essa tiarinha eu comprei aqui em São Carlos. Ela é bem grande e a maquiagem ficou desse jeito. Eu acho que ela ficou bem legal. O que eu falei, gente? É meio cagado, porque eu não tenho muita prática. Mas, vocês querem saber como que fazia. Nos lábios, eu passei o Plastic Gloss da Bruna Tavares. E é isso. Eu espero que vocês gostem, né? É isso que ficou fofo. Tudo que eu usei aqui é super baratinho. A maioria é Vult. Ó. Blush Vult. Ó da Ricoche. Iluminador da Ruby Rose. Paleta de sombra da Belle Angel e da Loisance. Ou seja, não comprei nada caro. E o glitter? Cadê o glitter? Perdi o glitter. O glitter é escolar mesmo. Então, gente, não tem nada caro. Não tem nada de extraordinário. Você pode usar a imaginação, tá? Esse é o jeito que eu gravei a maquiagem. E eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Às vezes, a gente faz algumas coisas. Não fica tão boa. Mas espero que eu tenha inspirado vocês em alguma maneira. Esse é um videoteste. Eu já falei como não tem uma estrutura muito legal para gravar os vídeos aqui. Então, sei lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um joinha para a gente. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva em todas as redes sociais. E lembrando que estamos chegando a mil inscritos. E eu sortei um agradecimento a vocês, tá bom? Clica nesse se inscrever, porque eu quero chegar a mil inscritos logo, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.